Música Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas alegria vem de manhã Peste eu de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és minha Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Vai entrar em ti Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Sei que os meus olhos Sou da Deus que eu amarece em mim Música Música Música